Eu só não faço parte a partir desse momento que eu entrei para a Perã. Eu faço parte desde quando eu nasci, porque eu vi meu pai trabalhando na Perã. A proximidade faz parte do jeito a Perã. A gente está sempre aprendendo coisa nova, a gente está aprendendo sobre todos os processos e qual que é a importância do seu trabalho para cada um dos processos. A gente tem muitas possibilidades aqui. Possibilidade de falar a verdade, possibilidade de ser quem você realmente é. E é muito bom a gente ver que as pessoas conquistaram a felicidade através disso, através do trabalho delas. E é muito bom a gente ver que as pessoas conquistaram a felicidade. E é muito bom a gente ver que as pessoas conquistaram a felicidade. Obrigado.